Música 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 Ei Jeff, não adianta você agora ficar nervoso Jeff. Você é culpado Jeff. Você acabou passando tanto no meu caderno. Você é nervoso macacinho. O que você está fazendo comigo? Fazendo com você? Eu vou gostar de... O que você não é meu amigo? Você só fica me culpando. Só porque eu peguei do caderno e fiz mole entre os sapes de corpo. Entende? E você agora fica bravo comigo. Eu vou mostrar o que você fez. Espera aí. Olha aqui Jeff. O que você fez? Eu sei que eu fiz isso. Mas por que macacinho que eu fiz isso? Eu quero saber. Porque eu estava brincando só assim. Porque você é meu amigo, mas você não brinca comigo. Então eu vou brincar com você. Eu vou brincar com você. Você quer ver qual que eu vou brincar com você? Errei. Mas eu tenho mais aqui. Espera aí. O que você fez? O que você me paga ainda? Eu já volto. O que você vai fazer Jeff? Jeff? O que você está fazendo Jeff? O que você está fazendo Jeff? O que você está aí? Estou cuidando da coelha. Ah, tá. Oh Jeff, você está fazendo muita graça. Você está jogando um papel no meu... Ei, vocês aí. O que vocês estão fazendo aí? Eu já falei para vocês ficarem quietos. Por que vocês não ficaram quietos até agora? Jeff, é a professora. Jeff, você não está me escutando não por quê? Ah, professora. Já falei para vocês pararem. Eu não estou fazendo nada não, professora. Estou fazendo coisa assim. Vocês não estão quietinhos não. Eu já falei. E estava fazendo umas bolinhas aqui, Jeff. Eu já vou pegar mentira. Tem que conversar com a cavalinha. Ah, vocês todos estão falando malinha. Eu estou vendo. Nossa mãe, você também. Pessoal, não vai ter aula. O que é isso, Jeff? Sabe por quê? Porque o meu garoto... Ele falou que... O coronavírus. O coronavírus. Tenta impedir ele. Mas a minha rodada está cheia de cocô. Presta atenção, vocês dois. Eu já falei para vocês dois. Olha... Jeff? Você vai ver, Jeff. Professora. Professor, a gente vai ter aula na casa? Sim. Vocês vão ter aula na casa. Vocês vão ter aula na casa? Aqui na escola? É para isso. É para isso. É para isso. É para isso. É para estudar em casa, professora. Você tem que estudar em casa? Tem que dar o quê, professora? Quem tem cobalhinho? Não pode falar. Eu já falei para vocês. Você? O quê? O quê? O quê? O pote? O quê? O pote? O pote que tem dentro da escola. O que é, Jeff? Você está vendo? Não tem nada de pote. Até aparecer. Joga para casa vocês todos. Vamos! Pode usar a mochila e vamos para casa. Eu também vou embora. Tchau, macaquinho. Eu também vou embora. Eu vou embora agora. Jeff, espera aí, eu, Jeff. Vamos embora, macaquinho. Vamos embora, macaquinho. Vamos embora, macaquinho. Vamos embora, macaquinho. Você não está me ajudando. Vamos. Eu quero chegar logo em casa. Comer dorzinho e pirulito. E jogar vídeo comigo. Vamos, macaquinho. Vamos embora, Jeff. Você cansou já, Jeff? Conte o seu, Jeff. Estou passando mal, macaquinho. Estou passando mal. Por que? Por que, Jeff? Estou passando mal, macaquinho. Estou desmanhando. Você precisa de ajuda, Jeff? Eu perguntei aqui. Está pesado. Está pesado. Está pesado essa boca, Jeff. Já tive uma ideia. O que tem, Jeff? Eu vou passar no mochila e ter todos os materiais. Não, Jeff. Você não pode fazer isso, Jeff. Jeff. Não, Jeff. Por favor, Jeff. Jeff, você está jogando todos os materiais fora, Jeff. Olha lá, Jeff. Você jogou todos os clínicos cadeiros, Jeff. Pegou um ar, macaquinho. Anda logo. Agora você me caiba e deixa eu super carinho aí, porque eu não vou estudar. Eu vou ficar em casa assistindo TV com uma professora desse. Vamos. De novo, Jeff. De novo, Jeff. De novo, Jeff. De novo, macaquinho. 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 Ai. Estou cansado, Jeff. Segão? Oh, Jeff. Eu também estou cansado. De novo, Jeff? Estou cansado que, Jeff? O queование? Eu que trouxe você nessa bolsa. Estou faltando uma árvore. Estou fazendo uma morrida de sede. Agora cada uma. Oh, Jeff. Olha. Vou falar para você. O quê? Nunca mais você me faça essa ideia de eu carregar você de novo ali na bolsa. Ah, macaquinho. Você preferirir car na via os materiais, é um tanto seu Naruto? Não, Jeff. Olha só, eu quero só ver. A hora que o papai teu chega aqui, o Mário fala pra você. Jeff, cadê os teus materiais? Eu quero ver o que você vai falar pra ele. Vou falar... Você não sabe o que você vai falar. Vou falar... E a professora, Jeff? E a professora me entregou? Não, Jeff. A professora falou, entregou todo o material pra todo mundo. Ah, e saiu até então? Tá entendo, você jogou tudo lá fora, Jeff. Ah, e por que você não levou então? Não, por que eu não... Você tem mais desresponsabilizado. Não, Jeff. Que irresponsável? Agora eu quero ver, Jeff. A professora falou que a gente tem que ficar de quarentena em casa. E todos os deveres a gente tem que fazer em casa. E agora você jogou tudo o material fora. Eu quero desfilar de magadinho. Mas que você é tonto. Aqui não vai falar ele pro papai não. Tá bom? Não é férias, Jeff. Nós estamos de quarentena, Jeff. De quarentena o que, cara? Eu não tenho quarentena pra ficar na casa não. Ah, Jeff. Tudo bem, Jeff. Olha só, Jeff. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô ficando com raiva. Eu vou mostrar o seguinte. Eu vou estar aqui. Não, Jeff. Sai daí, Jeff. Olha, o que foi, macaquinho? Sai daí. Sai daí de dentro aí. Porque... Eu vou estar escondendo. Esconde. Porque daqui a pouco o teu pai vai chegar e vai ver você dentro da bolsa. E ele vai perguntar se você esqueceu. Não é pra você esconder aí dentro, Jeff. Deu. Deu, macaquinho. Jeff. 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 Olha teu pai, Jeff. Jeff. Cai na boca, macaquinho. What? Jeff. Cadê o Jeff, macaquinho? Oh, 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 tio. Oh, 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 tio. Oh, oh, o Jeff. Macaquinho, você vai estar sem orelha. Oh, oh. Oh, Jeff. Ele... Ele tá dentro da bolsa, tio. Jeff. O que você tá fazendo aí dentro da bolsa, Jeff? O que você tá fazendo aí dentro da bolsa, Jeff? Sai de dentro dessa bolsa. O que foi, papai? Uai. Eu que pergunto pra você. O que você tá fazendo dentro dessa bolsa aí? Você sabe que eu não sei. Na verdade, eu sei sim. É que eu tava com o ensaio. E mandou uma gata e me levar. O tio já se viu, Jeff, fazer uma coisa dessas. É, tio. Ele pegou... Ele é empregado, papai. Não, tio. Ele fez eu carregar ele até trazer... Deito lá de fora. Até que tem de casa aqui. Trazer... Carregando ele dentro da bolsa. Jeff, isso não se faz com o teu melhor amigo, Jeff? Onde já se viu? Ele não é meu melhor amigo? Ele é meu priminho. Jeff, sai de nessa bolsa. Não. Não tem não, papai. Anda logo. Que volta. Aqui tá quentinho, papai. Eu quero saber. O que a professora falou pra vocês? Que vocês chegaram cedo hoje? Oi, tio. Ela falou... É, Jeff, jean e macaquinho. E vocês podem ir embora. Não. Tio, olha só. O que foi? O que foi, o macaquinho? O... A professora. Ela falou assim... Macaquinho? Não adianta, Jeff. Você teve... Um papo na cara? Jeff, fica quieto, Jeff. Senão eu vou te deixar de castigo. Nossa, que medo. O... O... O macaquinho. Oi, tio. Olha só. Me fala o seguinte. O que a professora falou pra vocês? Ela falou, papai. Que eu devia ir pra casa. É, tio. É, tio. Ela falou que é pra ficar em casa. Mas só que ela falou que nós vamos ficar em casa fazendo tarefa. É. E é pra fazer a tarefa em casa. Tá. E cadê a tarefa de vocês? Hum... Hum... Cadê a tarefa, Jeff? Agora fala, Jeff. Cadê a tarefa? Você não tava respondendo todo. Agora responde, seu tonto. Olha só. Eu quero saber o seguinte. Vocês pegam o material de vocês e colocam aqui. Que eu vou ajudar vocês a tarefa. Eu vou tomar um café e já que eu volto, tá bom? Tá bom. Tá bom, tchau. Tá, tchau. Ai, Jeff. Eu vou achar, cara, toma, cara. Você já viu? Ele vai ficar de castiga, vai. Ele vai perguntar aonde que a gente colocou nosso material. Olha só, Jeff. Não tenho olho já não. Eu tô fazendo nervoso. Eu tô fazendo nervoso. Ai, meu Deus. Eu vou morrer no meu braço. Vai. Não, Jeff. Eu não vou sair daqui. Nós temos aqui procurar dar um jeito agora. Agora você se vira, você volta naquele lugar lá e você recolhe os materiais atrás. Não, Jeff. Eu não vou recolher lá. Você vai ter que procurar o material. O material ficou lá na rua. E agora como que a gente vai achar esse material? Não tem mais jeito, Jeff. Agora você vai ter que pegar e dar um jeito. Você tem alguma ideia? Eu não sei o que é de magasim. Ah, já sei, Jeff. O teu pai não tem nenhum livro, nem uma revista lá no quarto dele. Meu Deus. Não tem? Ele tem. Ele tem embaixo do camadão. Não, não sei. Tem embaixo do travesseiro. Ah, quem eu não guardei? Vamos lá, Macaquinho. Vamos lá. Vamos lá, então. Macaquinho. Olha aqui, Jeff. Aonde? Quietinho, Macaquinho. Que quente vai vir aqui. Será que ele tá vindo? Vai. Presta atenção. Espera. Macaquinho. Espera aí. Olha aí. Deixa eu... O que eu fui? O que eu fui? Eu acho que ele guarda a revista aqui no meu travesseiro. O que eu fui? Eu vou pegar e puxar o coberto. Calma aí. Olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. É verdade, Macaquinho. Oi, conta. Cuidado. O que é que é a revista estranha essa, Jeff? O que? O meu pai vindo de revista de mulher? Que revista de? Mas ele sempre manda eu ver Homem-Aranha, Capitão Romero, como a revista, e lendo coisa de mulher. Será que a carinha comprou um vestido vermelho? Olha aqui. Vai usar. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Não tá vendo aqui deitado, não? E aí, eu tô vendo. Você ficou na minha cara, Macaquinho. Você deixou a revista só pra eu carregar sozinho? Essa revista é pesada. O problema é teu. Você que quis pegar a revista. Abre aí a bolsa aí, que eu vou pegar e vou colocar aí dentro. Tá difícil aí, Jeff? Tá até difícil. Ô, Jeff, não é pra você entrar aí, Jeff. É pra eu colocar a revista. Espera aí. Espera aí. Eu vou achar você. Ai, Jeff. Entra aí agora. Entra logo, Jeff. Vai ver se teu pai enxerga. Vai ficar quieto, Macaquinho. Eu tô na altura. Jeff, quieto. Teu pai vai vir enxergar aí. Fica quieto. Se teu pai perguntar do material, fala que a professora colocou essas revistas aí. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Jeff? Jeff? Oi, tio. Jeff? O que você tá fazendo aí dentro, Jeff? Ai, papai. Eu tô na altura, papai. Eu tô na altura não, Jeff. Eu tô vendo você dentro da bolsa. Então, mas eu tô na altura. Vou ficar na última, papai. Tá. Jeff? Mesma coisa. Cadê o material de vocês? Eu... Oh, tio. O material de vocês. Oh, tio. O material tá dentro da bolsa ali. Tá dentro da bolsa? Então, Jeff. Faz favor de sair dentro da bolsa aí. Pra eu ver o material. Não, papai. Por que não, Jeff? Sai dentro da bolsa. Sai, Jeff. Sai, Jeff. Tá caído. Papai, eu... Eu preciso de um banheiro. Então vai, Jeff. Tá bom? Tá bom. Tchau. Tio, olha só. O Jeff... Ele tá com o material dentro da bolsa. Olha lá pra você ver. Dá uma olhada ali dentro. Que que é isso? Que que é isso? Esse material? Onde que vocês acharam esse material? Olha, tio. O material, ele tava na escola. A professora que mandou ele. Tem certeza que esse material é de vocês? É, é sim, tio. Olha só. O Jeff, ele que trouxe a bolsa. Ô, macarquinho. Que que você pode ter que ir em cima? Ai, macarinho. Ai, meu, tio. Tá aqui, bota aqui. Ô, Jeff. Olha só. Faz o seguinte, vocês dois. Eu rumei a mesa de café. Vale a tomar o café de vocês dois. Porque daqui a pouco eu chamo vocês pra fazer a aula de vocês. Tá bom, tá bom, tá? Ai, que será? Que que essas revistas estão fazendo aqui? Ai, eu vou ter que dar um jeito de pegar essas revistas. Eu vou levar elas. Eu vou esconder elas. Ai, eu vou levar elas. Ai, deixa eu esconder elas. Agora sim. Agora eles vão fazer a aula de matemática deles. Porque eu não sei como que eles descobriram aquela revista. Não sei como que aquela revista foi aparecer lá dentro da mochila deles. Ah, deixa eu ver onde eles estão. Macaquinho! Jeff! Oi, 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 oi. O que foi, papai? Oi, tio. O que que foi? Olha só. Você já tomou café? Não, eu já, tio. O que é isso, papai? Isso aí é a aula de que vocês vão fazer. A aula online. Por que? O, vocês não encontram o material de vocês dentro da mochila. Como que você encontrou? Tem duas, duas revistas lá na mochila. Não, não. Aquele material lá é inapropriado pra vocês. Inapropriado? É, eu não sei por que aquela revista tava lá dentro. Mas, enfim, olha só. Esse conteúdo aqui é o conteúdo de aulas de matemática. Vocês vão aprender a fazer contínuo. Aprender isso, papai. Sim, porque vocês... Eu sei que você é esperto. Eu sei que você é esperto, mas quanto mais conhecimento, melhor, Jeff. Ah, tá bom. Então... Eu vou apertar aqui e presta atenção, hein. Vocês vão ficar estudando aí. Claro, papai. A gente é obediente. Tudo bem, tio. Eu vou lá, eu vou, eu prometo que eu vou estudar, tá? Então vamos lá, eu vou colocar e apertar lá. Olha lá. Olha lá, pontinha de um mais um. Mais... Um... Um... Três! Igual... Um mais um não é três, Jeff. Olha lá. Nossa, é dois, papai. Então, por isso que vocês têm que fazer a aula, tá? Então vocês vão ficar fazendo a aula de vocês aí. Tá ok? Tá ok, macaguinho? Tudo bem, tio. Eu vou ficar olhando aqui, tá? Ué, campainha? Ah, papai, acho que tem alguém na porta. Tá, eu vou lá, eu vou lá olhar. Macaguinho, macaguinho, tô falando um negócio bastante ouvido. Ah, o que foi, Jeff? Se não vai assistir nada, cara, tem um mais um, um mais três, não sei se quanto dez. Eu vou colocar um vídeo aqui bem legal pra gente ver, tá bom? Jeff, mas o teu pai falou que a gente ia fazer aula de matemática. Não, eu não vou saber. Mas... Eu vou olhar lá, eu vou ficar olhando. Olha se não vem. Tá. Ah, deixa eu ver quem que é. Oi, Mário, tudo bem? Oi, Rosalina, tudo bem, Rosalina? Que prazer, o que você quer, Rosalina? O que você tá fazendo aqui? Eu estou trabalhando no Conselho Tutelar, estou fazendo visita nas casas para ver as aulas online das crianças. Ah, sim, Rosalina. Pode ficar tranquila, pode entrar porque o Jeff e o macaguinho estão aqui dentro e eu coloquei um vídeo pra eles assistir. Pode chegar. Ah, que bom que eles estão estudando. Vem aqui. Muito obrigado. Vem aqui, Rosalina. Rosalina. Ah. Que que é isso, Jeff? O pai aqui? Que que é isso, Mário? Não, não, Rosalina. Você sabe que eu não sei aparecer o YouTube. Ah, não é tudo. Isso não pode. Eu não fui eu, tio. Eu não fui eu. Isso não pode, Mário. Não é permitido. Não é assim que coloca os filhos estudar. Não, não, Rosalina, me desculpa. Não fui eu que coloquei esse vídeo aí de... Vou levar isso ao conselho. Não, não, Rosalina. Rosalina. Não, Rosalina. Não, Rosalina. Legenda Adriana Zanotto